Promover ações para a igualdade de gênero e incentivar a presença de mulheres na política são tarefas da Secretaria de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres. E para saber como é esse trabalho, eu conversei mais cedo com a secretária Carmen Foro, que coordena as ações nessa área do governo. Veja como foi. Carmen Foro, secretária de Participação Política do Ministério das Mulheres, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Secretária, uma das frentes de atuação do Ministério das Mulheres é o combate à violência política contra as mulheres. Eu vou pedir para a senhora explicar para a gente de que maneira que isso acontece, quais são os exemplos que a gente pode indicar de como se dá esse crime. Bom, desrespeitar, humilhar, coibir as mulheres do seu exercício político em cargos é uma violência política. Para além disso, cortar a sua palavra, dispersar na hora que ela está falando, não dar atenção devida, o descrédito é uma violência política. E acontece também no período eleitoral, muitas vezes, a gente vê que existe uma legislação que garante a participação da mulher, até com uma cota, no caso aí do parlamento e tal. Mas há muitas vezes, por parte de partidos políticos, uma fraude em relação a isso? É uma forma de violência política também? É, ela acontece muito no parlamento, eu diria que as que estão no parlamento são as mais visíveis, mas isso acontece na vida de todas que exercem cargos políticos nos mais diferentes lugares, seja no parlamento, seja em cargos outros importantes da vida política nacional ou estadual ou local, até nos sindicatos, em lugares públicos acontece isso. E, obviamente, que nós temos uma lei hoje. É de 2021 que tipifica o que é essa violência política. Agora, como há uma cultura pesada, histórica, de que nos foi separado o direito de ter participação política porque nos colocaram na divisão sexual do trabalho para cuidado privado, nossa presença não é uma presença tão bem-vinda em arenas políticas. Então, os partidos também acabam, muitas das vezes, lançando candidaturas fictícias, tentando burlar a presença das mulheres nos espaços, na hora da disputa eleitoral, na hora do financiamento eleitoral. As mulheres já lutaram muito, já conquistaram muito. mesmo que eu entenda, e nós entendamos, que 83% de homens no Congresso Nacional é um exemplo de baixa representatividade das mulheres nos espaços de poder político e decisão no nosso país. Aliás, a representatividade política no país é um reflexo dessa sociedade marcada pela misoginia, pela opressão à mulher e que a impede de exercer diferentes papéis daqueles que são atribuídos a ela pelos homens. Em relação a isso, a essa questão, a essa cultura misógina, o Ministério das Mulheres tem feito, assim, algum movimento, alguma articulação para se combater esse processo, que na verdade é histórico, é cultural, mas que exige ações práticas? Sim. É preciso um conjunto de políticas, mas nossa ministra tem falado 24 horas por dia que a misoginia leva as mulheres à situação de sofrimento, ao ódio contra as mulheres que a gente tem vivido. No último período, infelizmente, isso foi autorizado. Autorizada a violência, autorizado o desrespeito, e é uma luta desse Ministério. A nossa ministra está muito carregando esta bandeira importante, porque nós precisamos mudar também o pensamento da sociedade sobre as mulheres no seu exercício político, mas também na vida, nas condições de trabalho, nas condições das desigualdades que existem. Muitas das questões que as mulheres vivem hoje têm a ver com o ódio verbalizado, incentivado e até autorizado no último período contra as mulheres, por serem mulheres. É verdade. E essas ações exigem essa consciência, essa determinação, mas também recursos. No mês passado, o governo anunciou mais de 4 milhões de reais para fortalecer organismos de políticas para as mulheres nos estados. É uma articulação com os governos estaduais. Queria que a senhora comentasse um pouquinho isso aí. Assim, para que a gente enfrente essa situação de misoginia, de violência e de políticas para as mulheres que estão bastante ausentes, é preciso fazer uma articulação forte federativa com os estados e municípios. Por isso, nós lançamos o edital que vem com a ideia de fortalecer as secretarias estaduais de mulheres nos estados. E, ao mesmo tempo, nós queremos ampliar a nossa capilaridade até os municípios, dando condições para as secretárias estaduais articularem nos municípios, a gente pode ter política para as mulheres acontecendo em vários lugares do Brasil. Perfeito. E o que o edital prevê em termos de projetos que podem ser apoiados com esses recursos? Quem pode participar? A senhora pode detalhar um pouquinho? Neste momento, o edital é para as secretarias dos estados e do Distrito Federal. Nós estamos nos preparando para, no próximo ano, aportar nossa parte para as secretarias de mulheres nos municípios. Nós sabemos que as pessoas vivem lá no município. E é preciso ter políticas públicas para as mulheres de diversas possibilidades, como de enfrentamento à violência, políticas públicas que gerem trabalho, políticas públicas que fortaleçam a autonomia das mulheres, que reforcem sua participação política. Para isso, no próximo ano, é a nossa missão fortalecer essa articulação entre o Estado, os municípios e o governo federal. Secretária, como a senhora colocou muito bem, toda a forma de violência contra a mulher, incluindo a política, deriva de uma história que precisa ser superada. Então, além da arena da articulação política, a gente pode também dizer que a educação é um caminho para que as crianças, os jovens, construam uma outra mentalidade de respeito e de equidade de gênero? Sem dúvida nenhuma. A educação é fundamental para que possamos enfrentar a violência, mas também enfrentar um debate que é de respeito às mulheres. Nós somos mulheres muito diversas nesse país. Precisamos ser respeitadas, esse é um lema do nosso governo. Respeito a todas as mulheres. Então, a educação é chave. Por isso que nós, nessa secretaria, temos uma coordenação que debate educação, a cultura também e a saúde. Então, são três eixos que o Ministério tem e que faz uma relação permanente com os ministérios a fim. E a gente vai fazendo as articulações necessárias para garantir com que a educação seja central no enfrentamento à violência, no fortalecimento de uma visão que altere essa realidade, a cultura também e a saúde, né? Muito bem. Carmen Foro, secretária de Participação Política do Ministério das Mulheres, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. A nossa missão é uma missão muito forte no sentido de incentivar uma maior participação das mulheres, porque sem participação também não haverá condições de a gente fazer qualquer mudança. Essa é a nossa disposição. Obrigado. Eu que agradeço.